Tem uma pergunta aqui no YouTube, deixa eu procurar aqui, Maurício Martins, ele questiona do oficial de justiça que queria a reintegração de posse da quadra, acho que é questão da X9, né, Peque, chegou a falar um documento sobre reintegração de posse da X9? A reintegração de posse, o que acontece na X9, gente? A X9, ela está numa área particular, aquele terreno tem dono, a quadra tem dono. Há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, numa antiga gestão, foi feita uma proposta e a gestão não quis comprar o terreno. Na época, era o barracão da escola, né, na época era o barracão da escola, não era nem a quadra, e na época, se não me falha a memória, os antigos falam que era um valor baseado em 170 ou 180 mil reais naquele terreno. Hoje, aquele ponto é um dos pontos mais caros da zona norte da cidade de São Paulo. O que acontece? O dono do imóvel não quer mais alugar. O dono do imóvel recebeu uma proposta milionária de uma construtora para construir um prédio. Então, o presidente já teve várias reuniões com ele, o presidente branco teve essa semana com ele de novo, não vai ser jogado para fora, não vai ser escurraçado, ser mandado embora, mas, porém, tem esse agravante. A quadra tem dono e o dono não quer mais receber o aluguel, que não é barato. A X9 paga 25 mil de aluguel por mês, né? Então, nós pagamos 25 mil de aluguel por mês. Então, quem paga aluguel sabe o quanto isso é complicado. Nós não temos receita. A X9 não tem patrocínio. Nós fazemos carnaval com a verba que tem e acabou, né? E pagamos 25 mil reais de aluguel por mês. Porém, o cara não quer mais. Ele não quer mais. É um direito dele. É dele. E o presidente branco já está correndo atrás, já está indo em busca de uma outra parada. O próprio Milton Leite já se propôs a dar uma força, a ajudar também. Então, eu acho que o caminho é esse. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Quando saiu essa nota, muita gente questionou o quê? Porra, mas por que a X9 está sendo despejada? Não está pagando aluguel? Não. Isso não existe. A escola paga o aluguel até porque se você não paga aluguel, você está mandando embora. tem dono? É próprio? Como que você não vai pagar aluguel? Então, tem coisas que as pessoas às vezes falam que não têm conhecimento. Se eu estou na sua casa de aluguel e eu não pagar seu aluguel, você me põe para fora. É fato. Lá não é um negócio da prefeitura, não é um terreno da prefeitura, não. Lá é um terreno particular e ele não quer, não se interessa mais. Recebeu uma proposta muito boa de uma construtora muito famosa da cidade de São Paulo que vai construir o prédio. Então, a gente, o presidente branco já está correndo com a sua diretoria atrás de um novo local. E tem algum prazo, Pê? Vocês têm algum... Em que fase está essa situação que ela é um pouco difícil, né, para a maioria do público entender? São questões judiciais. Tem algum prazo isso? Como é que... Qual é a situação de momento? A questão de momento, o nosso presidente teve uma reunião agora, se eu não me engano, no terço ou segunda-feira passada, né, com o proprietário do imóvel, bateu um papo, ele deixou bem claro que ele não vai jogar a comunidade para fora, a X9 para fora, porque nós temos... Era só o terreno na época, então tudo que está construído ali foi a X9 que construiu. E ele já disse para o presidente branco que não vai jogar para fora, mas ao mesmo tempo ele já deixou bem claro que ele não tem mais interesse nem de renovar um contrato, tanto que ele não renovou o contrato e que ele já falou, que ele recebeu uma proposta muito boa e que ali vai virar um conjunto de prédios. Então a gente tem que arregaçar as mangas, ir para cima e quem está em lugar locado está sujeito a isso. É, não, bem esclarecedora a tua explicação. Vamos esperar, então, que pelo menos tenha-se uma sensibilidade, porque estamos em meio a uma pandemia, né, não é... Existe a lei, fatalmente ela vai ser cumprida, mas que haja também uma sensibilidade por parte do proprietário aí para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Afinal, a X9 é uma escola que a gente acompanha e que presta a comunidade. Eu tenho certeza que vai ter um bom desfecho ali, Raul, até porque a X9 está há mais de 17 anos ali, né? São mais de 17 anos nesse terreno aí, são mais de 17 anos pagando aluguel. Então eu tenho certeza que vai ter um bom senso, assim, do proprietário do imóvel junto com o nosso presidente branco, que já está correndo muito para isso e eu tenho certeza que vai ter um desfecho bacana, sim. Porém, temos que ter o nosso espaço.